Como é que se faz? As pessoas de uma idade já me falaram como era antigamente, mas hoje já há contratores e isso tudo, como é que se faz o trabalho no campo ao longo do ano? Quais são os cultivos principais? Os cultivos principais é que a aldeia funciona muito a nível da recuagem, animais. Então o que é que se faz mais? É quase tudo para os animais, que é o centeio, tem que se produzir o centeio, por causa do grão e da palha para estrumar os animais e isso. Depois há o feno, que é a erva, como vocês lá chamam, fazer o feno e isso. Há vários cultivos também, há o milho que se deita para os animais, para as vacas, para as ovelhas, para as ovelhas também. Há vários, há muita gente que agora nem tanto, antes deitava-se de anavos, também para os animais, abeia, há várias, mas agora, por exemplo, nos tempos em que estamos, já não se faz tanto isso, porque há menos animais, tem mais. Então é mais o feno, um centeio, um milho, alguma abelha, mas menos quantidade. Então, depois já há o resto que é o zol, que é as batatas, os porcos, para casa, e para os porcos, também as abóbodas. Então, isso é tudo. Para casa, milho, deita-se muita coisa, cebola, feijão, isso é tudo normalmente. Faz-se muita coisa. Normalmente é a mesma coisa, só que agora é com máquinas, antes de não. Por exemplo, os trumes, tirar os trumes, cheguei a tirar, a tirar à mão, não é? Tinha a ser com a espalhadeira, os rastros, tudo tirado à mão, carregava-se, o problema era de ser carregado com as vacas, igual a com as vacas. Depois veio o trator, já se carregava de um trator à mão, igual, e espargia-se também à mão, não é? Espalhar os trumes, não é? Agora, pronto. Normalmente, os que têm agricultura, têm as pás, não é? Tiram os trumes com a pá, levam, carregam-no um pouco, levam-no para além, não é? Depois lavas-curo, depois vai-se lá, passados uns dias, ao estar assim, um bocadinho mais casado, acho que eu posso esparger logo, não é? Estou espalhado do trator e eu estou carregando, mas lavam-se logo, não é? Mais rapidinho. Eu ainda passei pelas duas coisas e não tenho nada a ver. Claro. Mais fácil. A chegada da maquinária facilitou muito o trabalho no campo, não é? Sim, é muito menos mão-dobra, não é? Porque... Antes são os fardos, por exemplo, os fardos, agora se fazem, não é? Aqui os fardos pequenos, se deitavam com a espalhadeira, ou o trator, não sei o quê. Agora não, já havia o rolo, não é? Havia o outro grande também quadrado, mas, de ponto aqui, desses a mais, é o rolo, não é? Se faz é... Já é a máquina que faz, não é? Máquina que faz, depois já é carregada com o trator, já tem que ser tudo... Já não é uma pessoa que anda aqueles às costas, não é? Então, deitá-los... Pronto. E os terrenos, normalmente, a depender do tamanho, ou também as vezes do cultivo a que esteja dedicado, tem diferente nome? Por exemplo, um terreno normalmente pequeno, ao pé da casa, para ter ali a... Sim, sim, uma cortinha. É uma cortinha. Normalmente, ao... Usar um quinteiro, ou seja uma coisa mais pequena, de facto, também dizem, às vezes, mas... Normalmente, é a cortinha. E se for maior... Depois, se for... Se não for nesta... Pronto, aqui é o pé da... Da aldeia... Da aldeia, normalmente, nós chamámos-la quase tudo cortinha. Cortinha. Se for uma coisa, por exemplo, esta sala é quase dividida em dois, é assim uma coisa pequenita. Não, está às vezes cá, assim, entre as casas, é assim um quinteiro, é o que se chama. Agora, normalmente, é cortinha. Se for uma coisa, é uma leira. Normalmente... Uma leira. Uma leira, assim. Quando já para... Para... Sim, é para o centeiro, para o pão, para milho, para... Temos outro nome, que aqui dizemos muitos, que aqui dizemos... Pronto, que éramos de linhares. Dizíamos linhares. Que era... Que era também... Era fora do pão, mas era ainda regada. Com água. E então... E a leira não? A leira, normalmente... A leira não é regada. E o linhares? O linhares, que nós chamávamos, que era... Uma zona aqui, que agora, pronto, já quase ninguém os cultivam, não é? Mas chamávamos-los linhares. Tá bom. Não eram alguns até, eram mais pequenos do que cortinhas, mas pronto, tinha um... Um nome que... Que eu sempre ouvi foi esse. Não sei porquê. E aí, que era o que chamávamos ali? Tudo batata, assim, era mais já a base de... para casa, não é? Batata, abogas, tomilho, também. Isso tudo, porque antigamente, claro, os povos aí, isso, tinham pouca coisa, semelhavam, não é? Os... Nesses linhares, que tinham isso. Que as leiras boas, normalmente, eram de... É, não, ainda são, não é? Mas agora já estão arrendadas. Outras, não sei o que, que hoje não têm, não é? Eram de casa ricas, não é? São, normalmente, as leiras que, pronto, que dão agora milho. E isso, que são leiras boas, que dá para dar sem regar, é... Eram de ricas, de antigamente, quando eram... Nas leiras não semeavam os povos, que não tinham semeu milho, que não semeu dava. Que eram aquelas mais fracas, não é? Então, semeavam esses linhas, isso, não é? Pronto, antigamente, normalmente, não cortava-se, não trazia-se, tirava-se lá a maçaroca, deixava-se cá para coger a maçaroca. A milha deixava-se secar, tirava-se-lá que a turquinha se secar nos... uns polvos, uns lareiros, que chamavam, para secar. Depois devagava-se, ainda me lembra disso. Como é? Devagar. Devagar, que é tirar o grão do caroço. Pronto, manchada, tinha manchada assim nas pernas e fazendo assim... Tirava-se, é... Ponto, ainda me lembra disso. Agora não, agora normalmente, depois veio a se cortar milhas, faziam-se... Deu aqui, gente que tinha-se de cortar a milha, faziam-se silagem. Quer dizer, que tinha poucas pós-animais, mas cortavam-se. Agora já ninguém tira isso, muita gente, pouca gente tira isso a maçaroca para deixar-se cá para os animais, e os animais já nem se cortam nem nada. Vão lá para pastar e ninguém corta já quase milha. Quer dizer, pode ser alguém que nas pernas ou isso, alguém me parece... Quer dizer, pós-porcas, eu disse... O resto... Aquela maçaroca, antigamente sim, que era, é fazer muito pós-porcas, para lidar aos porcos. O milho quer, pelas maçarocas mais pequenas, cortavam-lhe e ajudavam-lhe aos porcos. As outras já queriam assim, para devagar, depois para o outro ano inteiro e para sonhar, e para lidar às galinhas, não é? Davam lá as galinhas, o milho... Agora não. Ninguém faz já isso, muda muito, não é? Agora... Rapaz, sim. E não há tanto tempo? Não há muito tempo, sempre. Vinte e tal anos. Claro. Tinha eu, se calhar, dez, onze, doze. Fazia-se ainda muito isso. Agora é... A partir da... Depois começou a contar, não havia menos gente, havia menos coisa de fazer, ou se trago todos não sei a dia, pronto, começou-se a mudar muito, não é? Como as vacas antes, não é? Tinha-me cinco elas, agora veio o pastor, não é? Eu, por exemplo, saía daqui da escola e, às vezes, quando não havia aquelas, não sei. Era diferente quando era vida. Agora, não, não. Depois vieram os pastores, já se punham pastores, já... Só se levavam lá, iam-se a buscar. Agora já há muitos que ficam lá a dormir sempre, não é? De noite e dia. Não, era diferente. Havia muita diferença, não é? Uma vaca parida, algum dia, antigamente, quando eu era miúdo, e antes, ainda pior, deixavam... deixavam na loja, tinham aquilo tudo... Aí, dava água com farinha, tudo ali, tratava, quase que não vimos. Agora não, pára, mudou tudo. Tinha outra coisa. A vaca, por exemplo, dois ou três dias não saía da loja, só comia fenda, porque era para ser mais seco, era mais erva seca. Agora não, agora pára com o meu amigo, está tudo... é diferente. É diferente. Sim, teve muitas fases, eu já pensei... pronto, porque me lembro disso, não é? Não mudou tudo isso. Tá bom. E... vamos ver... Os limites entre um terreno e outro, como é que você conhece? Sim, tem barcos, chamamos-lhe barcos. E são feitos sem pedra? Normalmente são pedras. Pronto, então é a mesma arquírica que é lá também, sim. E tem algum terreno que seja dos vizinhos todos, que seja comunal? Não, aqui há terrenos que é do povo, quer dizer isso, que é da Junta. Aham. A Junta tem várias lamas, agora por acaso estão arrendados por cinco anos. Cinco anos, antigamente era de ano em ano, arrendavam-se. A igreja também tem algumas, algumas lameiras, algumas terras. A renda as danas na igreja, mas a Junta, a renda agora tem umas lamas de cinco em cinco anos. Lamas, quer dizer, que eram do povo eram lamas, é a solução, quase lameira. Mas eram lamas que eram o quê? Porque aquilo davam passagens para algumas terras de Dan, não é? Queria-se que tinha passagens para os rebanhos, para isso e para aquilo, e tem passagens que às vezes não davam. Por exemplo, antigamente, onde é que estava quando o rebanho, enquanto não se acabasse a cerrada, por exemplo, havia uma faceira. Há uma faceira para aquele lado e outra para este. Há uma faceira que se chama a faceira do balde e a outra na faceira. Como é a faceira? Esta faceira se chamava a faceira do balde. Do balde. Do balde. Porque era para este lado aqui, chamavam o balde para ficar a faceira do balde. E havia outra. Só que quando andavam a cegar, enquanto não acabassem as cegadas, isto já não houve no meu tempo. Quando era miúdo ainda ia com as vacas, isto ainda aconteceu. Uma vez teve que fugir com as vacas, porque não se podia ir para lá enquanto não se tivesse as cegadas feitas. Claro. Era a que se podia ir. E os gados, isto não podiam ir. Por exemplo, agora que você acaba de cegar uma leira, o gado passa lá e não há problemas. Ninguém me disse. Antigamente, não. Quando não se acabasse de fazer as cegadas, para aquela faceira não podiam passar no rebanhos. Ou seja, as vacas podiam ir, mas era para os lameiros deles, que fossem deles. Por exemplo, para lá mais do povo não podia. Claro. Então, havia que respeitar aquela organização. Sim, sim, sim. Havia muitas, mas havia certeza que o Sr. Rigo ou o Sr. Guardo já o disse. E isso, muitas coisas que havia aí diferentes. Pois sim, alguma dessas que você já falou. Sim, sim, sim. E um terreno que fica sem cultivar de um ano para outro? Por exemplo, há um terreno a poesia. A poesia. A poesia, sim. Mas normalmente cultiva-se o quê? O centeio cultiva-se para uma faceira, para um lado, um ano. Para outro, outro. Para outro ano, aquela leira fica a descansar. Fica a descansar ou só se levar o milho. Agora já se usa muito como se... Deita-se-lhe mais tudo, mais coisa. Então, ela produz o milho e depois produz o centeio. Mas normalmente, há algumas que são essas mais fortes. As leitas ficam... Aquele ano fica sem nada. E para outro ano levam o centeio. Não é esse tempo disso. Uhum. Está bom. E se ficar sem trabalhar já para sempre? Ou seja, não vai ser trabalhada essa terra? Se não for trabalhada... Isso já... Não sei como não levam. Ah, quem diga que fica de monte ou fica... Sim, fica. Mas há algumas que, por exemplo, não é cultivada. Mas agora, por exemplo, a conta dos subsídios disso, significa ficar de monte. É... Dizem muitas que fica de monte. Mas agora, normalmente, se tem o subsídio, já não pode ficar de monte. Tem que ser... Pode não ser cultivada, mas tem que ser destroçada. O... Destroçador. Para não criar gestos. Porque se criam gestos... Se elas estiverem assim, limpas, pagam. Se não, não pagam. Então há uma... Claro. É uma... É uma... Tem que ter algum critério para... Tem que ter algum critério, assim. Agora era assim, se não se cultivar ficava de monte, sim. O usual é dizer, assim, sim. Claro. O assunto... Ainda lembra ir moeir moinho? Sim. Ainda existia, não é? Sim, sim, sim. E como era que funcionava aquilo? Aquilo... Funcionava, pronto. Tinha que levar o... Aquilo era... Normalmente, o povo estava dividido, não é? Isto, na minha altura, antes tinham... Pediam... Hoje vou moeirou. Amanhã vai aquela... Desde tinham aquelas... 24 horas... As horas que pediam... Na minha altura já... Era mais facilitado. Noutra altura, não. As doutoras diziam que era... Por horas. Eles até tinham um horário para... Que era... Diziam uma hora de moinho. Uma hora de moinho é um dia. Tinham assim... Dividido. Uma hora de moinho era um dia. Portanto... Tinham... Esse horário deles. Mas, pronto. Na minha altura já não era assim. Portanto... Tinha que se levar o pão... O pão... Levava-se nos burros, normalmente. Às costas, eu disse. Depois... Tinham... Para deitar o pão... Aquilo ficava... E tinha a pedra... Rolava aí... Água por baixo... Para rolar aquilo... A pedra por cima... O pão... Trava ali que ia... Entre as duas pedras... É que moinha aquilo... Fazia assim... A farinha... Mas, assim... Isso aí... Isso aí... Aqueles moinhos... Aqueles moinhos... Ainda funcionavam? Sim... Pronto... E com a farinha... Já... Já... Já feia? Depois tinha de escolher a farinha... Traziam... Para casa... E faziam o pão? Faziam o pão... Ou então, para os porcos também... O pão já... Na altura... Já não era com essa farinha... Porque essa farinha... Só era... Centéia... E ficava muito escudo o pão... Não era diferente... Já era... Compravam farinha... Compravam farinha... Sim... Ah, tá... E como é que faziam o pão? Faziam... Ainda faziam o pão na casa? Sim... Faziam... Andava... Não lembrava muito a fazer o pão... Uhum... E como... Como era o procedimento... Como era o processo... Para fazer o pão? O pão... O pão... Pronto... É que nem... Nem... Só era verde... É isso aí... Não era... Mas, pronto... Faziam... Aquilo tem que amassar... Acabem a farinha... A água... Ou... O fermento... E aquilo... E ponto... E depois... Amassavam aquilo ao pão... Até ficar... Bem... Não sei como é que a vais dizer... Já me mandou um... É... Eu achei que falava para... Levadar... Levadar... Não... Depois deixavam a levadar... Mas era depois... Primeiro batiam no banho... Tinha o pão... E quanto mais batida fosse... Mais força... Le dá-se a bater aquilo... Aquilo... Aquelas coisas... Melhor ficava... Depois deixavam a levadar... E depois é que metiam ao forno... E o forno... Era ainda... Do povo... Ou... Já as pessoas... Tinha o forno... Havia... Havia do... Do povo... Havia pessoas... Algumas... Mas... Quando era... Poucas ainda tinham... Agora já muitos têm... Mas agora já... Não é mais para... Outras coisas... Para... Para fazer pão... Há muitas... Poucas coisas... Poucas... Mas... Antigamente havia do povo... Quando era a minha avó... Cozinha do mundo do povo... Isso... Pronto... Vamos ver... Pim, pim... O que... A parte de fora do pão... O que é mais vinda? O que é? O que é? E o de dentro? Miova... O que é?